Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tô com a camisa errada, chat. Agora que eu fui na tarde, já comecei o vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, que está vendo esse vídeo aqui no YouTube. Temos aqui nada mais, nada menos do que um mashup feito pelo Dracon com o Igor Godoy. E temos Nirvana, Fighters, Guns N' Roses e Kings of Leon. Meu palpite vai ser Come As You Are, do Nirvana, The Best, do Foo Fighters, Sweet Iron Mine, do Guns N' Roses e Use Somebody, do Kings of Leon. Esse é meu palpite. Boa noite, Júpiter. Sim, já vi Enigma e eu devo postar o React ainda hoje, tá? Tá renderizando nesse exato momento. É, tipo, eu gostei tanto do vídeo que eu simplesmente decidi editar ele e renderizar na mesma hora que eu terminei pra postar ainda hoje. Pode ficar tranquilo, tá? Vai demorar quanto tempo pra... 10 minutos pra terminar de renderizar. Mas, let's go, gente. Só bora. Eu já errei. Eu já errei. O cara tá com a qualidade baixa? O cara tá com a qualidade baixa? Meu heró, meu heró. Meu heró. Essa é boa pra caramba também. É o padrão do Kings of Leon, cover de Kings of Leon é de Somebody É o padrão do Kings of Leon, cover de Kings of Leon, cover de Kings of Leon, cover de Kings of Leon Se pudermos levar o tempo para colocar na linha, eu poderia me arrastar minha cabeça, só saber que você era meu Tudo meu Novembra Rain Mano, eu serei julgado nesse exato momento, eu sei que eu serei julgado pelos roqueiros Que estiverem vendo esse react no Youtube Que eu não gosto de Novembra Rain Quer dizer, não é que eu não gosto É porque eu enjoei Ah não Mano Não posso nem enjoar de uma música que o cara acabou de seguir e chegou para mim falando, falou merda Beleza, dono do mundo Beleza, dono do mundo Eu não sabia que todo mundo era obrigado a concordar com tudo que você acha, meu amigo Simplesmente Eu não tenho culpa E não foi nem eu que escutei tanto que eu enjoei, Matt Eu tenho um primo O Yuri, meu primo Com quem eu morei por 10 anos A música favorita da vida dele É Novembra Rain Literalmente Eu fui o DJ do casamento dele Literalmente A noiva Entrou Na cerimônia Com o solo de Novembra Rain sendo tocado Ele literalmente virou para mim e falou Moreno Não importa o que aconteça Na hora que a Carol estiver entrando para a cerimônia Tem que estar tocando o solo de Novembra Rain É, não é que eu fui o DJ Eu fui o responsável pela trilha sonora do casamento Dada a festa ali, entendeu? E também eu tinha responsabilidade Tinha uma música específica para os padrinhos do noivo Tinha uma música específica para as madrinhas da noiva Tinha uma música específica para os pais dele Tinha uma música específica para os pais dela Aí tipo A pessoa que ele mais confiava que conhecia O gosto musical dele e da esposa dele era eu Então eu fui o responsável por cuidar da parte sonora da festa Entendeu? Principalmente na cerimônia Ok, você não precisava defender seu ponto Mas defendeu belamente? Ah, ah, tá Mas isso aí Mano, não sei porque essas três pessoas seguiram o canal Tipo, do nada Enquanto a gente estava ouvindo o cover E... Simplesmente os dois vêm ser mal educados Tipo, eu vou banir mesmo Eu vou banir mesmo Eu vou banir mesmo Eu não posso mais... Tipo, o cara chegou para mim e disse que eu falei merda por eu ter falado que eu enjoei de November Rain Tá ligado? Tá ligado? Se duvidar eu escuto Guns N' Roses mais tempo do que essa pessoa tá viva Esses brothers que foram banidos Eu não tenho mais... Eu não posso mais enjoar de música, chat Impressionante Eu não posso mais enjoar de música Eu só fui... Eu só fui já em show do Guns Só fui já em show da venda de várias outras bandas gigantescas da história Eu só não... Eu tô proibido de enjoar de música Da mesma forma que eu tô enjoado de Somebody Que eu amava, mas eu enjoei Tem tipo umas 10 músicas do Paramore que eu já enjoei de tanto que eu já ouvi Não sou obrigado a gostar de tudo pra sempre Ele simplesmente só chegou assim Ah, mas é pai a criticar o cara Apenas críticas construtivas Velho É... Ele acabou de justificar o fato pelo qual o amigo dele foi bandido Entendeu? Simplesmente eu falei Gente, eu não gosto mais de November Rain Eu enjoei O amigo dele veio falando Ah, mas falou merda Você falou merda Eu fui... Não vou nem falar nada Eu enjoei da música que eu considerava preferida e queria chorar Galvão, graças a Deus eu não enjoei da minha música favorita ainda Mesmo Business ainda está estável no topo Eu ainda amo muito Mesmo Business É meu... É... É o meu xodozinho Oi Naxi, boa noite Mano, eu queria entender... Aproveitando pra puxar esse assunto aqui Tá ligado? Usando os dois bandidos de escala Qual é a lógica da pessoa julgar o gosto musical do outro, velho? Qual é a lógica? De você... Criticar o gosto musical do outro Aqui a gente respeita tudo Aqui quem gosta de rap é bem-vindo Quem gosta de rock é bem-vindo Quem gosta de forró é bem-vindo Quem gosta de pagode é bem-vindo Quem gosta de k-pop é bem-vindo Domingo! Eu... Eu nem sou Eu nem sou de ouvir pagode Mas domingo Enquanto a gente tava no intervalo tipo entre um jogo e outro Porque pra quem não tá ligado Eu faço muito react focado pra partidas de futebol mesmo Eu tô assistindo partidas ao vivo com a galera em formato de react Enquanto a gente tava esperando uma partida começar Que ia ter uma pausazinha de meia hora A gente botou... Eu deixei aqui a playlist de pagode tocando Porque o pessoal do chat pediu Aqui a gente respeita todo tipo de música, pô Mas aí a... A pessoa quer vir me julgar e me dizer que eu falei merda por enjoar de uma música do Guns? Se bem que tem outras do Guns que eu já enjoei, né? Don't Cry eu enjoei muito, tá ligado? Mas aí você para pra pensar, mano Rocket Queen é uma delícia Sweet Child Mind Que é uma música que muita gente já enjoou e eu amo até hoje Welcome to the Jungle You Could Be Mine é maravilhosa Live and Let Die que é o cover que eles fizeram pra uma música do John Lennon Que pra mim é épica, é melhor do que a música original Eu amo muita, muita, muita música do Guns Agora não posso enjoar de uma Beleza Beleza Cara, e as regras da live são simples, tá ligado? Eu respeito acima de tudo Tipo, tem que me respeitar e respeitar a galera do chat Eu só falei, gente, enjoei da música A pessoa veio falar que eu falei merda? Vai ser banida Simples Se tu não respeita o gosto musical alheio Você vai ser banido Aqui na minha live a pessoa tem obrigação de respeitar o gosto musical de todo mundo Eu gosto de funk? Não Mas estou aqui xingando Pessoas que gostam de funk? Também não Admito que eu não gosto de hip hop Mas também é muito bom as vezes que acontecem nas regras das músicas É, amor É porque eu também faço Eu sempre tento levar pra um lado mais leve possível meus regras Sempre tento fazer umas piadinhas, umas comparações idiotas Às vezes quando eu fico empolgado Vocês mesmo ficam falando Ah, nossa, o Moreno empolgado é O Moreno empolgado é maravilhoso Eu adoro quando o Moreno fica empolgado Isso aqui, isso aqui, isso aqui Ai, 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 ai Mas enfim, gente Belo cover, tá? Belo mashup Obviamente eu esperava que ia ser usado Yes Somebody E aí eu tentei pensar em músicas dos outros artistas Que fossem combinar na minha mente com Yes Somebody Mas eu só acertei Yes Somebody mesmo É isso